Mas agora falaremos aí um pouco da Ché Music, né, que surge ali com a banda A Carlos Verdes, né, que tinha ali o seu músico arranjador, né, que pega uma leitura, né, desses ritmos, né, como o samba reggae, essas músicas afro, né, que tem aquela música que é o maior sucesso aí de todos os tempos Ó, faraó, faraó, é... Egito, Egito, não, tem essa do faraó, mas tem uma outra do faraó que fez mais sucesso ainda, né, E tem essa mistura que passa a ser, né, porque basicamente, né, ali eles tocavam, né, o frevo, né, e outros ritmos ali, né, e aí eles passam a incorporar, né, novos ritmos e a criar uma música própria, né, que tomou essa característica, né, de Ché Music, né, Mas que depois foi para o pagode, né, foi para o samba, né, como gera samba, né, que botaram ali as dançarinas O fricote, o fricote, né, o merengue, ritmos caribenhos, né, Estou tentando o melhor do caoma lá É, você tem todos esses ritmos aí, mas a questão do Ché Music, né, chamado, surge aí basicamente com esse Acordes Verdes Que pega uma galera ali muito qualificada, o arranjador principal, ele nem é conhecido, tá, basicamente o povo pensa só em Luiz Caldas, entendeu? Que trabalha a questão do fricote, que você lembrou bem, mas eles trabalhavam com ritmos caribenhos também, né, como o merengue, né, todos aqueles ritmos ali, salsa e tal, eram também utilizados ali na música baiana, né, então E o samba reggae, né, que também é uma, do Holodun, né, e você tem vários outros, o Ilê Aêja é uma música mais afro, né, tem o pessoal dos blocos Apache, né, chamado, que vai, tenta fazer uma música mais, para um lado indígena, né, então você tem Todos esses segmentos, a verdade é que quando começa ali, os blocos Apache, né, os afro, eles não tinham um equipamento de som muito potente, né, então muitas vezes eles eram abafados por esses blocos que tinham, esses trios que tinham som mais potente, causavam uma certa revolta, inclusive, né, para esses, esses, esses blocos afro, né, Ou apaxes, entendeu, que não tinham essa potência sonora, entendeu? Então, assim, e você vê, né, muito essa questão que eu falei, se você for hoje ver uma questão da Cher Music, né, falando, uma coisa que vem lá desde os anos 80, você vai ver muito mais, você vai ter muito mais material sobre a indústria da Cher Music, que se tornou uma indústria poderosíssima, poderosíssima do que praticamente um estudo ali da nação, né, vamos dizer assim, baiana, que faz aquilo acontecer. Então, essa nação, essa história dessa nação não é contada, mas a história do mercado é contada, né, da indústria, né, da Cher Music que levou a ter impotências, né, que tomaram conta até do Brasil, e ela passou a ser a música da indústria, né, da música e do entretenimento no Brasil durante um longo tempo. Ela tem uma longevidade aí gigantesca, né, ela surge ali nos anos 80, salvo engano, né, depois vem aqueles fenômenos ali, Sarajan, tem o Luiz Calda, né, com o precoce, né, nega do cabelo duro. Eu tô tentando lembrar Beto Barbosa. Beto Barbosa é... Qual era o ritmo? Não, Beto Barbosa, ele já é lá de Belém. Ah, é de outro lado. É a Lambada. A Lambada é outra... É. Eu tô confundindo. Ela teve... Ela teve... Foi... Chegou... É o Lex também, né? Não, ela teve... É... Ela teve também os seus anos de glória, mas num período muito mais pouco. Claro. A Shea Music, ela tem uma... Ela começa nos anos 80, anos 90, vai para os anos 2000, né? Então, ela tem uma longevidade. Eu não sei realmente quando que a música sertaneja vai a tomar esse lugar da Shea Music ali. Mas não é muito... Não tem muito tempo. Foi 20, 30 anos ali de reinada ali da Shea Music. Certamente. E dizem até que a música sertaneja estaria aí em seu declínio e a Shea Music cotada para voltar a reinar nesse esquema que é um esquema mais de mercado. Não é? Não estamos falando aqui propriamente de arte. Estamos falando aqui do que a indústria musical vai pegar para ser o seu produto principal para ganhar dinheiro. Não estamos falando propriamente de arte. Então, você vê ali que depois surge ali, né? Esse... Era gera samba, aí teve disputas judiciais, aí passou a ser... É o tchan. É o tchan. Aí depois formaram também um gera samba, né? E aí que foi pegando, porque começa ali nos primeiros dias ali do circuito oficial ali de Salvador, botar o pagode, né? O samba, né? O samba. Então, o samba também é levado para lá. Então, você tem toda uma situação aí de crescimento e de adoção de diversos ritmos, né? Mas seja de samba reggae, seja de merengue, seja de fricote, seja do próprio frigo, né? Que também era tocado de uma maneira mais, vamos dizer assim, fiel, né? Lá no Carnaval de Recife, lá só troca frigo realmente. Mas a proposta do Dodô Eusmael é de trazer esse frigo para o Carnaval da Bahia, só que com uma leitura, eles fazem uma leitura própria lá, né? Que inclusive inventam esse instrumento, né? A guitarra baiana. E você depois tem o Armandinho, né? Que é filho. E vai levando essa história para frente e é um exímio, né? A guitarra baiana, você tem o Pepeu Gomes, os novos baianos, o Moraes Moreira. E ele é um dos, se não o primeiro a colocar a voz num trio, ele sobe num trio e coloca a voz. Ah, sim, porque era só instrumental. Era só instrumental, né? O Dodô Eusmael, né? O trio ali que eles vão tocando. As marchinhas. Era um calembeque, né? Que eles sonorizaram, né? Ali na década de 50. E depois você vê, né? A questão de surgirem aquelas potências, né? Aqueles trio elétricos que eram... Hoje são verdadeiras potências, né? Você tem ali toda uma estrutura de som. Uma carreta. E realmente, assim, você vê a potência, né? Quando aquilo passa, né? É realmente algo que mexe com qualquer um, assim, dá aquela adrenalina gostosa, assim, de ver aquele trio elétrico passando com aquela massa sonora, entendeu? E aquela multidão atrás é uma coisa fantagiante. Lembrei que nós tivemos aqui, na época, também uma micareta muito famosa, que era o Vital, né? Vital. Vital. E os trios elétricos que trabalhavam no Vital vinham lá do Nordeste, da Bahia pra cá. Então, nessa época, eu trabalhava na Prefeitura de Vitória e a gente ia lá fazer a fiscalização desses trios um dia antes de começar e tal. Realmente é uma coisa absurda, assim, é um show de um palco gigante ali sobre rodas. Impressiona mesmo. É, eu acho que nos anos 2000 e 2001, eu participei desse micareta aqui, era na praia de Camburi. E eu pulei ali dois dias, ali atrás do Nana Banana. Nana Banana. Nana Banana era ali com o Chiclete de Camburi. O oficial do Chiclete de Camburi. Era aqui no estado aqui do Espírito Santo. E aí, depois, eles foram ali pra Praça do Papa, depois foi pro Sabão do Povo, até que acabou. Então, é aquela mesma história. Muitos moradores ali da Orla de Camburi odiavam, né? Porque era barulho, era todo tipo de problema, não conseguia ter acesso, mas muitas pessoas, imagino, adoraram aqueles micaretas ali e sentem saudade aí desses eventos.